Nesse momento a gente se encontra aqui na atividade de treino, o primeiro treino de capoeira do grupo Capoeira de Rua. Estamos com o Contra Mestre Camaleão, né? Até a música, só Camaleão, né? Trazendo música e esporte, tudo faz parte. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Meu nome é Carlos André, conhecido no mundo da capoeira como Contra Mestre Camaleão. Iniciei um projeto aqui na Redondeza, no Sítio Barreira, em 2018. Um projeto que ninguém acreditou. E eu firme e forte, com vários obstáculos, sem ter apoio de ninguém, só dos pais, e o projeto caminhou. E assim teve um aluno meu, que é o graduado da Clébio, né? Que graças a Deus ele teve a pandemia, se afastou, depois voltou. É um cara guerreiro, um cara que desenvolve, um cara que se chegar pra ele, o que precisar o cara ajuda, entendeu? E eu sou o tipo de um professor que estou muito satisfeito com ele, entendeu? É um tipo de um cara, realmente, que corre pra cima, trabalha, é um cara dedicado, um bom pai de família, um bom esposo. Pra mim, eu só tenho a agradecer a ele. E todo o trabalho que eu faço sempre fica uma raiz minha, sempre fica um aluno que continua em outras localidades, se gradua, segue as regras da associação. E da onde eu fico só mais satisfeito. E o que eu tenho a dizer é isso aí. E fico muito agradecido. E como nasceu a ideia de você vir pro Capoeira? Bom, antigamente eu era técnico da Araussate, né? Até a redondeza todinha aqui, o trabalho aqui sempre fui eu que fiz, né? E sempre visei a escola, sempre visava as crianças no meio da rua e tudo. E procurei uma pessoa da associação lá do Sítio Barreira, que até a Luísa, né? Que trabalha no sindicato, da onde ela deu apoio, ajudou, correu atrás, falou com os pais, fez o cadastro, as fichas. Porque Capoeira não é só levantar a perna e levar o aluno pra escola, não. A gente tem que ter a ficha de inscrição, tem que ter os pais, o apoio do pai, a assinatura, tem que acompanhar o trabalho da gente. E foi daí, foi da onde que surgiu o projeto Capoeira. Até o Sítio União, o projeto Sítio União ajudou a gente com esse trabalho lá. Aí pronto, aí a gente desenvolveu e estamos aí até hoje, né? Qual é a mensagem que você deixa aí, principalmente para os pais, né? Para os jovens, para a sociedade de uma maneira geral que não conhece o Capoeira. E por que você indicaria que tem isso? Bom, meu recado, ele é simples. Os pais que ouviam essa mensagem, tira saindo de Capoeira, é marginalidade, não é. Capoeira é saúde, Capoeira é esporte, Capoeira é educação, porque nós, professores da Associação Capoeira de Rua, a gente dá educação, a gente acompanha o aluno na escola, entendeu? A gente acompanha o aluno fora da escola e onde ele estiver. Por isso que eu dou o conselho aos pais e peço. Tem projeto de Capoeira no seu sítio, na sua região, passa de tudo para ir lá fazer a inscrição, botar seu aluno, seu filho, um aluno na Capoeira que ele vai desenvolver. Eu tenho hoje 18 anos de Capoeira, eu dou aula desde 2005, eu sei o que é isso aí. A gente tirar um aluno da rua, botar na escola, botar para treinar a Capoeira, hoje ele é cidadão. Eu tenho aluno hoje, doutor, dentista, policial, enfermeiro. Você vê, alunos que a gente via no meio da rua, que não tinha o que fazer, funcionando para a Capoeira, hoje são cidadãos de banho. E outra palavra, transforma. Transforma, é isso mesmo, é verdade. Tá aí, falamos com o mestre de Capoeira, o professor de Capoeira, contra o mestre de Amalião, na rádio Simão na Web. Lembrar, Capoeira a gente viu, como foi bem falado, Capoeira transforma, transforma para melhor. Toda melhoria é sempre bom, é sempre bem-vindo. Simão na Web, hoje dia 6 de fevereiro de 2022.